O programa Japada Band está no ar hoje, um programa super especial pessoal, nós temos uma matéria sobre a Memoti, você sabe o que é isso? Pois é, se você é descendente japonês, você deveria saber que é a chuva de Moti, a chuva de bolinhos feitos de arroz que dão sorte no final do ano, está chegando aí o final do ano, então chegou a hora aí dos nossos parentes, dos nossos ancestrais fazerem aí aquele Moti, aquele bolinho que dá sorte, e durante o evento aí que tivemos na semana passada, nós tivemos uma chuva de Moti, então chuva de Moti, chuva de bolinhos para que dê sorte, quer saber mais? Confira a matéria agora aí! E nós estamos aqui com o coordenador geral do décima quarta edição do Odorifeste, Luiz Kuromoto. Luiz, qual a avaliação, final de festa, faça uma avaliação do evento. Olha, eu acho que o evento ultrapassou a expectativa porque a gente estava esperando aí mais ou menos umas 300, 400 pessoas e o ginásio ficou totalmente tomado e realmente foi uma surpresa, uma grata surpresa e eu acho que a presença do público, esse prestigiamento que a gente está tendo é um reconhecimento ao esforço desprendido pelo Grupo Ricari em busca do resgate da dança de Boonduri. Bacana! E nós estivemos o dia inteiro acompanhando esse evento e nós vimos diversas pessoas de fora, Ana Luiz. Quantas delegações fizeram parte desse evento? Eu não tenho um balanço final, mas eu acredito que mais ou menos cerca de 29 delegações de várias cidades aqui da região norte, inclusive lá na distante Toledo, que veio nos prestigiar gente a gente de Ourinhos, a de Presidente Prudente, Álvares Machado. Os participantes do Odori Fest são agraciados com o Amemoti, uma chuva de motis, simbolizando a paz, alegria e a felicidade. Essa tradição tem continuado ao longo dos anos. Além de resgatar e manter viva a tradição do Amemoti entre os descendentes, a cada ano aumenta o número de não-descendentes que comparecem ao Odori Fest para, segundo eles, pegar o bolinho da felicidade. Luiz Kurumoto afirmou que os nipo-brasileiros têm hoje, mais do que os próprios japoneses, a responsabilidade de manter viva as raízes do nosso povo. O Japão antigo é o Brasil de hoje. Tem gente que vem de lá e se surpreende ao encontrar no nosso país, Brasil, as tradições que já até sumiram no Japão. Dizem que o mochi era a comida dos deuses. Quem leva o bolinho e está levando também os deuses para casa. É isso aí, pessoal. Muito bacana. Olha, eu sempre acompanho os eventos da comunidade japonesa, sempre acompanhei as atividades do Grupo Hikari. O Grupo Hikari é um grupo que sempre incentivou, sempre cultuou as tradições, a cultura japonesa. Fala um pouquinho sobre o Grupo Hikari, Luiz. O Grupo Hikari foi fundado há 14 anos com o objetivo de buscar o resgate do bom Odori. E nessa longa estrada nossa, a gente já percorreu várias e várias associações buscando resgatar o bom Odori, que é uma das tradições culturais que eu reputo assim que é mais tradicional do público japonês. E graças a Deus a gente plantou essa semente e hoje nós colhemos o fruto. Não só nós, mas também todas as associações hoje, eu acredito que ela vai ver o modelo nosso e vai também nos ajudar a resgatar essa dança do bom Odori. Pois é, pessoal, chuva especial de moti, né? Bolinhos da sorte. Tenho certeza aí que todo mundo que pegou o moti vai ter sorte o resto do ano aí e o ano que vem também. Então, 2020 está chegando, a gente tem que se preparar. Agora, nós vamos saber um pouco mais sobre esporte. E você sabia que Londrina, né? Mais especificamente, a Acel, o nosso clube, tem a maior estrutura de beisebol e softball do Brasil. É isso mesmo. Nosso grande jogador, repórter, correspondente, foi conferir o brasileiro de softball que aconteceu nas dependências da Acel. São sete campos que podem receber um torneio como esse. São mais de mil atletas de todo o Brasil, até do Peru e do Paraguai. Então, um torneio internacional aí que reuniu muitos atletas. Vamos conferir brasileiro de softball na Acel e Londrina. Vai aí, Sérgio! Olá, pessoal. Nós estamos aqui nas dependências da Acel, onde está sendo realizado o 30º Campeonato Brasileiro Interclubes de Softball, o maior evento da modalidade aqui do Brasil. Para você que não teve oportunidade de comparecer, nós, da Japa da Band, nós iremos mostrar para você, sentadinho no sofá, um pouquinho do que aconteceu nesse final de semana. Maravilhoso, com muito sol, muita competitividade, muita garra, muita emoção e também, claro, muita festa. Vamos lá? Vem comigo! Pedro de Umarama também. Pedro, como é que está sendo a participar do 30º Campeonato Brasileiro de Softball? A primeira vez também vai ser uma lembrança muito boa, né? Pela idade que a gente tem e acompanhando as pessoas que estão começando o softball aqui em Moarama também, né? Aprendendo. E a cultura japonesa, né? É isso aí, pessoal. Continuando, então, o nosso passeio aqui na CEL. Tem tantos times, pessoal. Eu acho que tem aproximadamente 80 participantes aqui, 80 equipes do Brasil inteiro. E nós estamos aqui com o pessoal do Legends. É de... Holândia. De Holândia. Como é que é o seu nome? Cleverson. Cleverson. Ó, é mais um aqui que não é descendente. Eu estou achando bacana essa miscigenação. Antes era só japonês, né? Descendente japonês que participava desse torneio de softball, beisebol. Então, hoje eu estou vendo que tem muita gente participando, né? O que levou você a praticar esse esporte? Então, na verdade, o que levou eu foi meu amigo, né? O Marcelo Mano, né? Ele apresentou o esporte para mim. Fui fazer um teste com o treinador Nakata lá. E gostei muito do esporte, pelo respeito, pela amizade. E achei bacana, cara. E estamos aí, participando desse campeonato brasileiro aí. Primeiro campeonato meu. E nós estamos aqui no jantar de confraternização do Campeonato Brasileiro de Softball. É aquele momento onde todas as equipes se reúnem, dão aquela relaxada, tomam sua cervejinha, cantar, jogar conversa fora, enfim. Dá aquela relaxada porque amanhã tem mais jogos. E quem veio prestigiar esse grande evento é o nosso prefeito, senhor Marcelo Beninati. Prefeito, na sua opinião, qual a importância desse evento para o município de Londrina? Primeiro o seguinte, não tem aquele ditado, quem canta seus mares espanta, né? O pessoal está feliz aqui. Quero parabenizar toda a organização, toda a colônia japonesa. A colônia japonesa unida, organizando um evento. E a colônia japonesa aqui entre nós, né? Eu sempre falo a importância que tem a colônia na nossa cidade, no desenvolvimento. Londrina é hoje. Essa cidade é uma das melhores cidades do Brasil, graças e muito à colônia japonesa. São comerciantes, são profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, engenheiros, o agricultor, né? Pessoas de bem da nossa sociedade que fazem de Londrina essa cidade belíssima. Obrigado, prefeito. E o programa Japa da Band está entrando na Tarobá, né? Tarobá Band. Na sua opinião, manda uma mensagem, pessoal. Esse programa vai agregar aí muito, né? Tudo que acontece da comunidade japonesa, eventos, gastronomia, esportes, enfim. Deixa a sua opinião a respeito disso. É isso aí, sejam muito bem-vindos, é muito importante. Como eu disse, a colônia japonesa em Londrina são aproximadamente 25 mil pessoas. Em Londrina, sem a gente contar aqui na região, nós estamos falando aí de 35, 40 mil pessoas, o que é maior do que a grande maioria das cidades do estado do Paraná e do Brasil. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje é um programa muito apropriado, que vai ter muita coisa para falar, porque a colônia japonesa, ela realmente movimenta a nossa cidade, ela traz a união, os princípios, os valores do povo japonês. Eu sempre digo isso na minha casa. Eu me lembro, na Copa do Mundo aqui no Brasil, quando acabou o jogo. Acabou o jogo do Japão, os japoneses indo lá e limpando o estádio para não deixar o estádio sujo. Olha que exemplo para todo mundo que eles deram. Então, sejam bem-vindos. Acho que até demorou. Demorou. Tinha que ter vindo antes. Sejam bem-vindos. Obrigado, prefeito. Um abraço. Tudo bom. E nós estamos aqui com o doutor Aurício Nagava. Encontramos aqui nos campos da CEL. Doutor Aurício, conta para nós como é que é participar de um campeonato brasileiro, um evento desse porte aqui na CEL. Eu diria que não é um campeonato brasileiro, é um campeonato sul-americano. Por exemplo, eu estou aqui com o boné do Ailu. Então, nossos companheiros de Peru precisavam de jogador e requisitaram. Eu, com minha categoria, apesar de ter 5 anos, joguei com os jovens. E é gostoso isso. O softball é um esporte que não se exige muito do corpo. É isso aqui. As pessoas estão vindo aqui. Esse entusiasmo todo. Isso é fundamental. Então, nós de Londrina temos uma capacidade enorme de preservar essa cultura japonesa. Tanto que a nipo brasileira, não diria japonesa, a nipo brasileira, temos condições e temos oportunidade de dinamizar e mostrar isso para o mundo. Muito bem. Falou bonito. Esse é o mais importante, realmente. Inclusive, eu também estou até por baixo aqui do rapido, estou até com o uniforme, estou jogando. O senhor está com quantos anos agora, doutor? 65 anos. Eu sou médico de esporte. Aliás, mês passado eu estive no Japão em Nishinomia e nós temos o intercâmbio de Londrina e Nishinomia. As pessoas de Nishinomia, o prefeito de Nishinomia e as autoridades de Nishinomia reconhecem que Londrina tem essa potência toda e essa capacidade. Teremos uma missão agora também de Londrina para Nishinomia, em que o prefeito vai lá e as autoridades vão lá e também empresários e farão com que haja melhor integração e melhor oportunidade de negócios, empreendedorismo. Isso é cultura e tradição e sem cultura e tradição não se faz uma nação. Prática e atividade esportiva, sobretudo atividades recreativas, atividades físicas moderadas e que possam dar um entusiasmo e motivação. Desafios medidos, não ultrapassando o limite, não machucando, mas sobretudo desafiando e conhecendo o seu limite. E outra coisa, o maior inimigo seu é você mesmo. Você não pode descuidar do seu corpo e da sua saúde. Esporte é vida. Movimentem-se. Encontramos aqui também o Tanaka-san. Ele também é da família Ishikawa, veio prestigiar. Ele é do Japão, pessoal. Ele é japonês, genuíno, do Nihon, né? Tanaka-san. Como eu não sei falar Nihongo, você traduz para mim, fazendo um favor? Sim. O que significa participar de um evento, vir lá do Japão, assistir a família toda jogando softball? Sim. O que significa participar do Japão? maior do que ela esperava que ela achou o máximo a oportunidade de estar aqui realmente não é uma coisa muito fácil né pra você formar um time já não é fácil imagina só com familiares né esticava-san aqui é o ele é o patriarca aqui da família esticava e senhor esticava que o senhor diz o dano já senti muito orgulho né família inteira participando porque não é só vencer também o principal de tudo o espírito da coisa é participar competir aqui me tá aí é que eu não sei como é que é que eu estou muito grato de poder competir com a família dele ok então mais uma vez parabéns à família esticava participando aqui continuando o nosso passeio aqui nas dependências da céu encontramos aqui o time do arena ball alambrados brasil cadê a animação pessoal para se perder todos os jogos hoje vamos conversar aqui com o nosso amigo mas mas já foi integrante da seleção brasileira de beisebol e sempre está prestigiando que os eventos do da céu os brasileiros de softball queria saber de você mais que está sendo participar de um torneio desse porte aqui na céu é uma grande satisfação passar uma tarde com nossos amigos aqui né que estão começando a jogar o softball é muito gratificante passar os ensinamentos para o pessoal aqui né bacana muito legal vamos conversar aqui então com o nosso amigo edilson mas conta para nós aqui o pessoal está em casa como sua experiência já eu sei que não é o primeiro brasileiro que você participa mas por que você participa então pela amizade nessa união do pessoal é muito gostoso essa esse campeonato que é uma vez por ano né que reúne tantas pessoas tantos amigos assim é bem bem motivado bem bem gostoso bem legal o importante é isso aí né vencendo perdendo o importante essa integração essa festa amizade em si certo 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 é isso aí brigados nós estamos aqui com o coordenador geral do 30º campeonato brasileiro interclube de softball o certo 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 é qual a avaliação que você faz tem que para nada a avaliação é o que eu faço é sempre positiva né porque a céu como você bem sabe nós temos muitos colaboradores é desde o pessoal da faxina cozinha coordenadores e essa festa é uma grande festa de confraternização do softball então são 30 anos de sucesso em mais uma vez Graças ao esforço de todos, foi um grande sucesso, viu, Sérgio? Para você ter uma ideia, é o único local que tem uma estrutura de fazer 280 jogos em dois dias. Então, isso aqui na verdade deveria ir para o Guinness Bookies. Mas como o Guinness exige uma anotação bola por bola, então nós não podemos fazer. Mas certamente é um dos maiores eventos do mundo. E nós estamos aqui, acabamos de comer um delicioso sukiyaki, um peixe, né? Para fazer comida para todos os pessoal, esse mundaréu de gente, acho que precisa contar com uma equipe boa, né? Ah, sim, o pessoal da cozinha, como você pode ver, uma equipe, vamos dizer, capacitada. E eu quero dizer para você que nós temos muita gente aí trabalhando já há 30 anos, né? Olha, há aproximadamente mil atletas e 500 a 600 acompanhantes, né? Então nós pregamos o esporte como uma atividade assim, disciplinadora, educadora e formadora assim, de cidadãos para a sociedade, né? E é a integração dos esportistas. E então quero convidar toda a comunidade, a sociedade, a CEL é uma entidade aberta a todos que venham praticar e jogar beisebol e futebol na CEL. Pique Wish, o melhor sanduíche de picanha, espetinhos e agora novidade, pizza estilo Nova York. Venha conferir. Pique Wish Sanduíche de Picanha. Esse, o Japa da Band recomenda. Pique Wish, Avenida JK 2070. Disco entrega 3321-6346. Atenção, você que precisa dar um up na sua carreira profissional, ou mesmo você jovem, precisa entrar no mercado de trabalho, a hora é agora. Procure a City Computer e faça um dos mais de 50 cursos profissionalizantes. Empresa com mais de 15 anos em Londrina. Rua Sergipe, 1025. Miejan Lame, um pedacinho do Japão em Londrina. O melhor da culinária japonesa com karaokê. Aberto todos os dias das 11h às 23h, domingos e feriados das 18h às 23h. Hum, sem dúvida, esse é o melhor Lame da região. Esse, o Japa da Band recomenda. Rua Goiás 557. Ligue 3026-9167. Ou peça pelo iFood ou Rappi. Alô, galera, aqui quem fala é a Maiara, a Câmara. E a gente tá ligadinho aqui com o Japa da Band. É isso aí. Fala, pessoal, tô aqui na Band, ligado com o Japa da Band. Fala, meu galera, eu sou o Jerry Smith e tô ligado no Japa da Band. É o Piquê. E aí, galera, nós somos a dupla com o Adelixandro. Estamos aqui no canal Japa da Band. Se inscreve no canal e vem seu like, hein? Valeu. É isso aí. Oi, gente, eu sou o Cláudio Leite, eu tô ligado aqui no Japa da Band. Beijo. E aí, galera, esse M&M aqui, se inscreve no canal e compartilha aí. Vamos que vamos. E breve vai sair vários vídeos pra vocês no canal aí. Valeu. Olá, senhoras e senhores. Maurício Meirelles, eu tô ligado sabe em quem? No Japa da Band. Agora eu quero falar com vocês que são descendentes de japoneses e que querem trabalhar no Japão. E se eu disser que vocês encontram todas as vagas em um só lugar, em todos os setores e em qualquer região do Japão. É isso aí. Imagina o que você vai encontrar na concorrência. A Itiban tem tudo isso em um só lugar. E vai além. Ela tem vagas exclusivas que somente a única com escritório no Japão e a maior agência do Brasil podem te oferecer. Há 20 anos, a CNI, corretora de negócios imobiliários, vem realizando excelentes negócios com segurança e profissionalismo, compra, venda e administração de imóveis. Avenida Maringá, 1860 Londrina. Móveis Taquei. Há 20 anos no mercado. Oferecemos móveis funcionais, confortáveis e estilosos. Sempre preocupados com a satisfação e felicidade dos nossos clientes. Avenida Maringá, 972. Telefone 3328-5664. Fácil, é um perigo. Travão 3429-5664. Fácil, é um perigo. Forte, é um perigo. ciesama, 1860 Londrina. こ andas matéres depois, levo 572. Tanto, ovo 50,15,1575. Apo, novo 30 milhão. Oh, yeah. Oh, meu caro, de novo, ovo 50 milhão. Ó, ovo 50 milhão. Epo, por exemplo, tem em tudo isso. Amém Olá pessoal, e hoje foi o dia da nossa estreia O Japa da Band estreou em 31 municípios do Paraná E nós estamos aqui, depois da estreia Nós estamos aqui tomando um cafezinho gostoso Em companhia dos parceiros, dos amigos Esse delicioso café que vocês viram aqui as imagens Oferecimento da Cozinha Royal Essas delícias aqui E nós estamos aqui com o Massaro Takahara Massaro, o que você achou da nossa estreia? Olha, vocês estão de parabéns pela estreia Eu já conheço meu filho muito tempo Nesses programas que ele tem na televisão Ele tem saído muito bem Graças a Deus E agora em Londrina, o Japa da Band Com a parceria com o Sérgio Matsumoto Que é essa sua pessoa Eu tenho certeza que vai emplacar com nota 10 Antes era só um Japa da Band em Maringá Agora são dois Japa da Band, né? Um em Maringá e um em Londrina Justamente agora nós temos dois Japa Um Japa de Maringá e um Japa de Londrina Que é o Sérgio Matsumoto amigo nosso Já há muito tempo E ele, como já está Habituado a trabalhar na televisão Eu tenho certeza Que esse programa vai ser um sucesso E eu espero que vai ser um sucesso muito grande E que Deus abençoe vocês e o programa E nós estamos aqui com o seu Osvaldo Proprietário da Peak Witch Um dos nossos parceiros Osvaldo, o que você achou da nossa estreia? Olha, eu gostei muito Gostei muito dos Japas da Band E desejo a vocês Muitas felicidades E que essa cultura seja sempre preservada E é uma... Nós estávamos carentes aqui em Londrina E graças a vocês A gente vai ter essa cultura sempre forte Sempre firme na nossa cidade E você ali na Peak Witch Na lanchonete ali Vocês estão servindo sanduíches, lanches Pizza agora, né? Pizza agora Nós estamos já desde 93 Então a gente está há 26 anos Com o Peak Witch E uma novidade que agora surgiu nesse ano 2019 É a nossa pizza E é uma pizza diferenciada Com uma fermentação de 24 a 48 horas Então muito mais digestiva E estilo napolitana E o estilo de comer Estilo novaiorquino Faça um convite para o vídeo da Peak Witch Ok Venha ao Peak Witch Na JK com Paranaguá Nós temos espetinhos Os sanduíches tradicionais Sanduíches de picanha De minhoma Minha, alcatra E a pizza também Que está um sucesso A gente espera vocês Todos com os japas da Band E nós estamos aqui com o responsável por esse café Da manhã delicioso que nós acabamos de tomar José Neto Nosso amigo Proprietário da Cozinha Royal Neto, há quanto tempo vocês estão no mercado? 10 anos já 10 anos a gente já está produzindo na verdade, né? Eu estou no ramo alimentício há quase 20 anos Mas produzindo diretamente há 10 anos Vocês atendem empresas, bancos, enfim Café, Coffee Break no geral Você monta tudo A sua equipe monta tudo Ou só a pessoa chegar e degustar o delicioso café? Exatamente Nosso serviço é completo Você contratou a gente Você não coloca a mão em absolutamente nada Nada Eu chego, eu faço a montagem Finalizou, a gente vem, desmonta, leva tudo Não tem o menor esforço É serviço completo mesmo É isso aí pessoal E nós somos prova disso Nós chegamos aqui, está tudo montadinho Os convidados chegaram e degustaram aqui O delicioso café da manhã Faz um convite aí pessoal então Adquirir aqui o seu café da manhã Você empresário, né? Queira atender os seus clientes, seus funcionários Então, o contato mais fácil é pelo WhatsApp, né? Pelo número 43-999-390-24 E precisando, estou à disposição de todos Música 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 Pois é gente, esse aí foi mais um programa Japa da Band Nosso programa especial A gente curtiu aí cultura japonesa Curtimos esporte japonês Curtimos aí o softball Curtimos dicas de viagem Curtimos muita coisa legal, né? Nós voltaremos na semana que vem Mas eu vou deixar uma pergunta pra você agora aí Você sabe o que é multipropriedade? Pois é, multipropriedade é a nova coqueluche do momento aí Você que quer viajar pagando pouco Você quer ser dono do seu próprio hotel? Pois é, chegou a hora A legislação do Brasil permite hoje a multipropriedade Que já é sucesso da Europa Sucesso nos Estados Unidos Eu mesmo que morei um tempo em Orlando Tenho multipropriedade lá em Orlando Então, se você quer saber mais sobre multipropriedade Quer saber mais como viajar bem Pagando pouco Ser dono de um pedaço de um hotel Entre em contato agora com o meu WhatsApp Mande a palavra MULTI Para o WhatsApp que está no seu vídeo aí 44 O meu WhatsApp é 44 É código de Maringá 4499183770 Mande a palavra MULTI Você vai saber muito mais sobre o conceito da multipropriedade Você vai saber muito mais como viajar bem e barato Voltamos na semana que vem Com mais novidades da cultura japonesa Mais novidades dos eventos da comunidade japonesa Um grande abraço dos Japas da Band Música 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 Música